Música Música Eu confio que o Senhor tem poder Para curar a glória e o paciente Música Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou Eu confio que o Senhor tem poder Eu confio que o Senhor tem poder Porém, eu confio que o Senhor tem poder Eu confio que o Senhor tem poder Música Sou juntos